A CIDADE NO BRASIL 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 Steven! Eu posso salvar a gente Mas você não pode ficar lutando comigo Você tem que me dar o controle Você tá entendendo? Controle do que? Do que você tá falando? Aquele bicho tá prestes a arrombar a porta Estamos sem tempo Beleza, espera Olha pra mim Escuta o que eu tô falando Olha pra mim Isso é real Eu sou real Você não é real Steven Você tem que me dar o controle É a única maneira Eu vou morrer Você não Steven Olha pra mim Você não vai morrer Me deixa salvar a gente E aí Não 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 Vamos lá. Vamos lá.